Eu lembro-me de ter feito uma coisa em Macau com a memória do deserto vermelho, que eles moram numa casa lá no Porto e quando se sobem uma escada há uma janela assim, quando se chega ao topo da escada há uma janela assim rasgada e vê-se ao longe os barcos e os guinastes e não sei o quê. A casa é muito bonita, deve ser de um arquiteto qualquer italiano conhecido, isso nunca apurei nem fixei e eu fiquei sempre com aquela imagem tão forte na minha cabeça que quando cheguei ali tinha uma escada em que eu podia fazer uma coisa que me fazia lembrar isso e lá pus uma janela e disse assim olha como é a escada do deserto vermelho é um pouco mais feitiosa, pronto tudo bem, mas sim essa memória. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.